Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar uma refeição por dia. Falar um pouquinho desse protocolo, uma refeição por dia, que é muito falado. O protocolo de jejum mais estudado que a gente vê é o 16 horas, que a maioria das pessoas, os profissionais em geral falam, né? Mas existem vários protocolos, inclusive eu vou até deixar aqui o porquê que eu gosto do OMAD, o One Milk, que quer dizer que em alguns dias da semana você faz somente uma refeição no dia. Então, a ideia é assim, por exemplo, digamos que você faça uma semana só de almoço, você só vai almoçar de segunda a sexta, digamos que esse seja o protocolo. Então, você vai almoçar na segunda e você só vai almoçar novamente, comer novamente na terça, ao meio-dia, enfim, dá 24 horas de jejum, uma refeição por dia. Esse protocolo, qual que é o grande diferencial dele? Olá, Camila, tudo bem? Estou em jejum há 20 horas, fantástico. O grande, diferente do de 16 horas, que é pular o café da manhã todos os dias. Então, digamos, tá, você faz uma semana de OMAD, o One Milk a Day é 24 horas, de segunda a sexta, ou de segunda a domingo, por exemplo. No primeiro dia você vai sentir um pouco de desconforto, porque é um jejum um pouquinho mais longo, tá? Pra quem só pula o café da manhã, mas você vai ver que na repetição, na repetição, a partir da terça, da quarta, o seu apetite, a sua clareza mental, porque você já vai estar num grau de cetose, de queima de gordura maior. Olhem esse gráfico aqui. A queima de gordura mais intensa, quando ela comer, ela começa a partir das 12 horas, digamos que você tá 12 horas em jejum, você começa já a metabolizar um pouquinho de gordura. Mas se você quebra o jejum às 16 horas, depois de 16 horas, você logo interrompe esse processo de queima de gordura, porque você tá ingerindo um novo nutriente, né? O corpo sempre vai priorizar o que você come. Terminou o que você come, ele vai se guiar pelas suas reservas de gordura, de adipócitos. Então, por que o de 24 tem esse benefício? Porque você passa mais tempo no estado de queima de gordura. Além de você não estar ingerindo nada, né? Obviamente tem a restrição calórica, mas tem a parte também que você está no modo metabólico de queima de gordura, entendeu? Então, você passa mais horas, mais tempo no estado de queima de gordura. Digamos, das 12 às 24, ali você passou 12 horas praticamente queimando mais gordura. E se você repete isso num protocolo, como digo, numa semana atípica, você escolheu essa semana pra fazer esse protocolo, você vai passar essa semana toda queimando mais gordura. Você vai estar num processo metabólico de cetose muito mais intenso. Então, pra quem fala, ai, que perde massa magra, ai, que é aquilo, né? Vocês estão lá na caixinha de perguntas falando que vocês vão naquelas, né? No profissional que pega aquela dieta de gaveta, que fala que você tem que comer. Tem gente que engorda fazendo essa dieta, comendo... Gente, imagina comer seis vezes ao dia, né? Uma pessoa que tem um metabolismo lento, que vai ter dificuldade em quantificar, vai ficar com fome. Então, assim, realmente não faz sentido. Então, a demanda por vitaminas, você vai repor ali na sua refeição, né? Se você vai fazer uma única refeição, você vai ingerir nutrientes, né? Então, você tá repondo vitaminas. E, gente, outra coisa que é bem importante vocês saberem. Eu tô fazendo essa live aqui pra ficar gravado. Eu sei que esse tipo de informação ajuda muita gente, porque temos, infelizmente, poucos profissionais que entendem a fundo do jejum intermitente. Infelizmente, né? Então, a gente ouve muita besteira por aí. Mas uma questão é a seguinte. A gente... Vocês sabiam que a gordura é uma reserva de energia, de vitaminas, de minerais? Vocês sabiam que a gente também estoca, por exemplo? Às vezes, a pessoa faz um exame e ela tá com a concentração de zinco na corrente sanguínea baixa. Ela tá obesa, mas ela tem baixa concentração de zinco na corrente sanguínea. Porque a gordura também, ela serve como uma barreira. Ela fica preso, né? O nutriente fica preso. Quando essa pessoa começa a queimar a gordura, vocês sabiam que até vitaminas e minerais que foram estocados são liberados na corrente sanguínea? Então, a gordura, ela não é somente energia de calorias. Ela também tem coisas estocadas. Ela é um estoque. Ela é uma bolsa. Então, imagina aquela pessoa que come, 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 estoca, estoca e nunca gasta. Só aumenta. Quando ela começa a fazer jejum, principalmente as que tem mais reservas, que tem mais quantidade de gordura, esses nutrientes, eles são liberados, gente. Infelizmente, a gente ouve essas besteiras que, ai, que tem que comer pão com aveia, o pão de aveia, o pão com doce de leite pra ter nutriente. Ai, gente, dá uma tristeza ouvir. Mas é o que temos, né? Então, não faz sentido. Porque a gordura, ela é estoque. Então, o jejum é exatamente o estado que vai te deixar liberar esse estoque. Então, você vai liberar nutrientes, você vai liberar calorias. Então, por isso que esses jejuns um pouco mais intensos do que o de 16 horas, ele acaba tendo mais resultados. Por que eu tô fazendo essa live? Essa live por quê? Porque uma paciente hoje, ela passou em consulta agora comigo, e ela falou que fez a semana passada toda de jejum de 24 horas. E ela disse que consumiu, até comeu coisas assim fora da dieta. Ela comeu arroz, ela comeu feijão, mas ela só comia na hora do almoço, comia fruta depois do almoço e fechava janelas só no outro dia. Ela ficou fazendo isso por seis dias. Ela disse que perdeu três quilos. Ela disse que na balança ficou nitidamente claro, na balança não, no espelho, nitidamente as medidas reduziram. Ela perdeu gordura, ela falou que a gordurinha ali das costas, nos flancos principalmente, ficaram nitidamente mais reduzidas. Então, você queima gordura, porque você fica mais tempo no estado não alimentado. Ela disse que se sentiu muito bem, que a partir do segundo, do terceiro dia, a fome diminuiu. Então, a dor de cabeça diminuiu, a fome diminui depois do segundo, do terceiro dia, e acaba não sendo um protocolo, um jejum muito intenso. Não é um jejum que você vai ficar lá três dias sem comer. Você come todos os dias. E na repetição, você também tem benefícios adicionais, porque você vai repetindo essa restrição mais contínua. Agora, se a pessoa quer emagrecer, e ela quer fazer 24 horas todos os dias para sempre, eu não acho que seja uma boa. Então, o OMAD pode ser usado como ciclos. Ah, vou fazer duas semanas seguidas, depois eu troco o protocolo. Vou fazer uma semana seguida, troco o protocolo. Ah, vou fazer dia sim, dia não, de OMAD, de 24 horas. Bacana. Então, é importante que haja alternância, diversidade de estímulos, tá? Para o teu corpo continuar respondendo de forma eficiente na queima de gordura, né? Então, assim, o jejum de três dias também emagrece o jejum mais contínuo. Mas, às vezes, é mais sofrido. É mais fácil, sei lá, você fazer oito dias de uma única refeição, do que você lá ficar fazendo jejum de três, quatro dias, né? Para muitas pessoas é muito difícil passar mais de um dia sem comer. Então, eu vou colocar alguns resultados. Tem um aplicativo chamado Reddit, em inglês, que eu tenho no meu celular, não sei dar muitos detalhes. E lá eles têm vários fóruns sobre jejum intermitente e sobre resultados de pessoas que postam. Eu vou colocar os resultados. Provavelmente são pessoas de outros países. Eu vou colocar os resultados de algumas pessoas que postaram lá. São dois, na verdade. Ó, essa moça, ela descreveu lá que ela fez por, acho que um mês, o protocolo de 23 por um. Um mês consecutivo. Olhem só. Aí fala que jejum perde massa muscular. Vocês estão vendo ela sem massa muscular? E só gordura? Ou ela perdeu só água? Olha o abdômen. Olha a quantidade de tecido adiposo, tá? Então, obviamente, essa história, essa falácia que perde massa muscular, esse blá, blá, blá de quem fala, quem realmente não entende, não sabe, não vive, nunca acompanhou ninguém, nunca viu um resultado, nunca passou mais de 12 horas sem comer. Então, essas pessoas, gente, não dá pra ser levadas a sério. Não dá pra serem levadas porque elas não têm propriedade, não conhecem, não vão a fundo. A gente sabe que o jejum tem uma fisiologia. Hoje foi postado aqui no Instagram sobre o jejum utilizado, foi utilizado no protocolo pra diabéticos com insulina. Então, e era feito o OMAD. Então, segundo, digamos, 3 dias na semana, não consecutivos. Então, segunda, quarta e sexta, essas pessoas faziam uma única refeição de até 500 calorias, tá? Então, estão perguntando de calorias. Geralmente, quando você faz 24 horas, vai fazer uma única refeição, você controla também as calorias, tá bom? E aí você consegue ter resultados também, tá? Porque você está controlando calorias e você está no estado não alimentado, tá bom? Então, o jejum, além da redução de calorias, a gente tem um aspecto de estado metabólico. Então, a gente diminui a grelina, a gente aumenta a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, quando você faz uma semana, é batata, vocês façam e depois vocês digam aqui. Vocês fazem uma semana... No segundo dia, gente, a fome reduz, assim, absurdamente. Quando você vai repetindo, eu já fiz, assim. Ah, quando eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu faço... Às vezes eu vou... Muitos dias de consulta consecutivamente, eu vou deixando. Ah, só faço uma única refeição. A partir do segundo do terceiro dia, a fome já está reduzidíssima. Assim, com pouca quantidade ali de comida, a gente já se sente saciado, tá? Então, toda essa parte hormonal. Então, você reduz... Fala que a restrição calórica, calorias são importantes. É muito importante, sim. Mas, com o jejum e com essa forma de se alimentar, você acaba reduzindo de forma incentiva. É uma consequência. Então, você não precisa... Às vezes, você vai... No início, você vai ter que ficar mais atento às quantidades, às calorias. Mas, se você vai repetindo, você vai diminuindo essas quantidades de forma gradativa. Faço jejum tem alguns anos. Toda vez que faço, tomando uma quantidade mais de café ao dia, meu ácido úrico aumenta. Já fiz o teste, parou antes de tomar café. Provavelmente, você deve ter alguma sensibilidade aí à cafeína. E aí, pode ser essa causa de aumento do ácido úrico, tá? Colágeno no jejum não dá, que ele quebra, né? O jejum. Então, você toma o colágeno aí no momento que... O ideal é tomar no momento que você não está em jejum. Vai ter uma... Até pode ter uma quantidade de calorias. Pode dar uma alterada, né? Mas, de preferência, tomar durante o estado alimentado, quando você for quebrar o jejum, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Hoje não como açúcar. Estou com pedra nos rins e não sei se esse é o problema. Flávia, você me salvou de 100 quilos para 76. Melhor fácil. Ai, que maravilha, gente. Então, perguntaram aqui se pode ser qualquer hora do dia essa refeição. O ideal é quanto mais cedo você conseguir fazer essa única refeição, melhor. Se for nesse protocolo para a área de diabéticos, era de manhã. Era de manhã ou era à tarde. Na hora do almoço, na verdade. Então, não jantava. Então, se você for... Se não tiver como você só jantar, é uma boa. Mas o ideal é que seja uma refeição mais durante o dia. Que você vai ter mais resultados, com certeza. Eu fico sem sono também toda vez que eu fico em jejum. Realmente diminui. Estou na menopausa. Consigo emagrecer? Consegue. Tenta fazer o jejum que ele funciona. Ômega 3 não quebra o jejum. Insônia é normal, sim, pelos corpos cetônicos. É isso, gente. Então, eu vou deixar esse vídeo salvo para vocês entenderem como que funciona a OMAD, o One Meal a Day. Espero que tirem as suas dúvidas. Tá bom? E é isso, gente. Flávia, perca o peso para manter necessário que o jejum seja por toda a vida? O jejum para manter é a quantidade que você vai ingerir de alimento necessária para manter. O problema é que, às vezes, a pessoa emagrece, para de fazer jejum, ela volta a comer mais de novo. Ela começa a comer 3, 4 vezes e daqui a pouco ela está comendo mais quantidade. Então, você tem que manter um protocolo que você ingira a quantidade ideal de nutrientes necessário. Não a mais e nem a menos. Eu gosto de manter o jejum, mesmo nos dias de hoje, porque eu me sinto bem com o estado da cetose. Eu gosto de acordar, de comer mais tarde, de ter aquela clareza mental pela manhã. Então, isso me ajuda muito no meu dia a dia. E também, na hora de comer, como eu não tenho mais preocupação em emagrecer, eu não fico contando calorias. Porque se eu falar assim, vou fazer 3 refeições por dia, além de ficar mais lenta, mais letárgica, ficar mais gulosa, porque quanto mais vezes a gente come, mais a gente quer comer. Então, eu prefiro diminuir ali a quantidade de refeições, a frequência e o tempo de alimentação, porque eu gosto dos efeitos e aí, durante a janela, eu como sem ficar me preocupando com mínimas calorias. Então, pra mim, funciona muito bem assim. Gente, eu vou deixar esse vídeo salvo. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau.